Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou ensinar a vocês a fazer essa super luminária muito bacana com a luminária em forro de fênix, que tem uns cortes muito legais, que deixa a luz transpassar, que tem um efeito muito bacana mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão vir muitos vídeos legais por aí então tá aí, é uma luminária muito legal, bem bacana então vamos começar o vídeo então tá aí, eu tô aqui com fênix de PVC de 100 milímetros e eu cortei 38 centímetros para poder fazer a luminária e aqui eu fiz um desenho aqui de uma fênix de asas abertas e esse desenho eu vou deixar aí na descrição, se quiser baixar ele tá lá então tá aí, coloquei dentro do cano para poder fazer os contornos e vou usar aqui o auxílio de uma lâmpada para poder ver os contornos do desenho que pra mim é o modo mais fácil de poder fazer os contornos na luminária então tá aí, agora é só fazer os contornos, muito bacana, não precisa nem saber desenhar então tá aí, prontinho o desenho então tá aí, prontinho o desenho no caso você precisa só fazer os contornos com o auxílio da luz e precisa saber em uma tecla de desenho então tá aí, agora eu vou conferir pra ver se o desenho tá certinho se ficou igualzinho então tá aí, certinho, igualzinho agora eu vou fazer algumas linhas e pra fazer essa linha eu tô usando aqui ajuda aqui de uma folha que vai me ajudar a fazer uma linha reta bem legal, tá muito difícil fazer cano mas com essa folha eu consigo fazer então tá aí, fiz duas, quatro linhas embaixo e agora eu vou fazer os detalhes, vou fazer com os triângulos que vai deixá-los passar, que vai dar um efeito bacana então tá aí, prontos os triângulos agora eu vou fazer a coroa a coroa é bem bacana, é uma coroa de quatro pontas que vão ter uns desenhos aleatórios então tá aí e eu vou usar aqui uma retífica a retífica eu sempre falo nela, que é muito bacana a retífica Dexter e pra ela funcionar direitinho, você tem que deixar ela no alto e eu vou usar aqui também o extensor, que é muito bacana e eu também tô usando aqui o escariador o escariador da Tremel muito bacana e esse escariador eu vou fazer os furos primeiro eu vou começar com os furos e esse escariador eu vou deixar na tela aí, qual que eu tô usando pra você, se você quiser comprar um igual, usar um igual vou deixar aí na tela então tá aí, já fiz os furos os furos da linha agora eu vou começar os furos aqui do corpo da Fênix do interior da asa e da cauda então tá aí terminando todos os pontos de furo agora eu vou usar aqui um escariador só para fazer, vou só escariar, não vou perfurar para fazer essas bolinhas que são os detalhes da luminária então esse escariador você vai usar só para escariar ele não vai perfurar então tá aí, pronto bem bacana agora eu vou usar esse escariador da Tremel eu vou deixar aí qual o nome e qual o número dele e agora eu vou começar os cortes vou começar com o corte aqui dos triângulos e esse escariador ele corta com uma precisão muito grande muito bacana então tá aí, cortando terminando o corte dos triângulos uma coisa que é importante não precisa lixar por enquanto deixa a rebaba que vai ficar a rebaba mas não precisa se preocupar que depois eu vou ensinar o método para você conseguir limpar essas rebabas bom, agora eu vou fazer a coroa fazer o corte da coroa agora eu vou começar aqui fazer o corte aqui o corte da coroa os cortes vazados da coroa os cortes aleatórios do desenho aleatório que eu fiz então tá aí agora quase terminando aqui a coroa os cortes aleatórios esses cortes vazados dão um efeito muito legal para a luminária então tá aí pronto agora eu vou começar o corte da asa vou começar o corte da asa o corte da cauda que vai deixar a luz transpassar que vai dar o efeito ideal para a luminária então tá aí pronto os cortes agora é só puxar a asa só que antes eu vou lixar para tirar um pouco das rebabas vou lixar um pouquinho vou usar, estou usando aqui uma lixa d'água uma lixa 180 só para tirar a rebaba bom, agora eu vou puxar a asa mas para isso eu vou precisar aqui de um soprador térmico e esse soprador térmico é muito bacana que eu comprei por 180 reais muito legal com ele você consegue amolecer o cano e fazer o molde do jeito que você quiser então tá aí é só esquentar ele e depois você consegue moldar da forma que você quer então tá aí já moldei uma asa agora eu vou moldar a outra asa e é muito rápido não queima o cano pronto aí agora puxando aqui a calda observe aí que é muito bacana você não precisa fazer nenhum esforço é só pegar e segurar por um tempo que ela vai resfriar rápido e vai ficar no lugar certinho então tá aí prontinho a luminar já puxado a asa já puxado a calda prontinho agora aqui você vai tirar as rebaba e pra isso você vai usar essa lixa e aí você vai conseguir tirar todas as rebarbas bem bacana não tá aí tirada todas as rebaba ficou bem bacana e agora você vai dar só uma lixada pra tirar as marcas de lápis então tá aí prontinho a luminaria muito bacana prontinho bom agora vamos partir pra parte elétrica a parte elétrica é bem simples você vai precisar de um prator esse prator fiz um furo nele pra poder passar o fio você vai precisar de um fio um fio de 1.5 milímetro uma tomada uma tomada simples e vai precisar de um bocal de porcelana e tá aí é só fixar os dois fios no bocal puxar instalar no platô e pronto só puxar o fio e está pronta a nossa parte elétrica bom e pra deixar a luminária bem bacana eu vou usar aqui uma lâmpada de LED de 5 watts muito legal e ela tem um controle que ela é de LED e ela tem um controle que controla as cores e vai dar um efeito bem bacana então tá aí pronta a nossa luminária vamos ver o resultado e aí 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 Legenda Adriana Zanotto